Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e agradecer os esclarecimentos que têm trazido esta Comissão, inclusive nas rondas das audições anteriores. E gostaríamos de começar por pôr em evidência que, de facto, o Governo o que tem feito é aquilo com que se comprometeu e que apresentou aos portugueses. Capacitar, valorizar e rejuvenescer a administração pública é imprescindível para que a administração pública seja uma componente positiva do crescimento do país. E é isso que têm feito e que têm feito de um modo proativo e de um modo de forma a introduzir rapidez na ação governativa. Ora bem, os sindicatos estavam habituados a serem chamados uma vez por ano para lhes darem mais notícias. Esse paradigma mudou e é muito importante que se sublinhe esta mudança de atitude do Governo em relação aos sindicatos porque permite que exista, de facto, uma entidade empregadora pública que superentende e que dirige superiormente à administração pública e que se coloca no sítio onde deve estar a quando da promoção de uma negociação coletiva pública que deve existir. E deve existir, demonstrando boa fé negocial, demonstrando capacidade de interação reiterada com os representantes dos trabalhadores e também melhorando aquilo que é o produto final qualitativo dessa negociação. Ora, nós já temos um grande resultado desse trabalho que é o acordo plurianual para valorizar as remunerações de toda a administração pública, com calendários aprovados, com a ação prevista entre o Governo e os sindicatos para existirem calendários, inclusive, de revisão de carreiras especiais. Ora, algo que os sindicatos não estavam habituados, sobretudo na década negra, em que o número de trabalhadores da administração pública atingiu os patamares mais baixos, pondo em causa a eficiência e a eficácia dessa administração ao serviço dos portugueses. Registramos como bom aquilo que ontem foi transmitido pela DGAEP, no sentido de registrar que as administrações públicas, e aqui falando em termos gerais, atingiram um número máximo desde 2011 de trabalhadores, 745.642 de trabalhadores, mais 0,7% do período homólogo, mais 0,5% relativamente ao trimestre anterior. É o caminho do rejuvenescimento da administração pública que está a ser conduzido. O bom empenho económico e orçamental do Governo não só permitiu que a Comissão Europeia e que o FMI viessem a rever as porcentagens de crescimento do PIB em relação a este ano para Portugal, mas também permitiu que o Governo pudesse continuar a valorizar os trabalhadores da administração pública através de uma subida extraordinária da massa salarial que do orçamento passado se previa inicialmente em 5.1 e que com este acréscimo de 1% com efeitos retroativos se situará a um crescimento de 6.6%. São cerca de 1.709 milhões de euros o esforço orçamental que o Governo faz com esta valorização da remuneração dos trabalhadores da administração pública. E por isso a pergunta que eu queria deixar à Senhora Ministra era se concorda que o facto do Governo do PS ser um Governo de boas contas e de contas certas contribui para que estes princípios da ação relativamente à administração pública, capacitação, rejuvenescimento e valorização sejam cumpridos. Peço. Peço. Peço.